Oiê, boa tarde gente, chove em São Paulo, estou indo já pra arena, hoje é Corinthians e Ituano pelas quartas do Paulistão Tô toda preparada pra chuva, olha o look, camisa, calça jeans, trança bem básica Já pensavam isso comigo pro TikTok, já sabem, vão lá ver A gente bateu 12 mil seguidores lá no TikTok, tô muito feliz E eu tô indo deixar meu carro na estação, porque a volta vai ser triste, eu vou estar molhada Então nenhum Uber vai aceitar, tô com medo de estar chovendo Então hoje tô indo de carro até a estação Pra mim não compensa ir de carro até a arena Então eu prefiro deixar na estação, eu vou de metrô rapidinho e tá tudo certo Aí eu vou mostrando pra vocês e vamos que vamos Entramos já, sem, como que diz, sem aquecimento hoje Sem barulho, sem nada, hoje tá chuva, a gente veio correndo E ainda assim, em São Paulo, gente, chuva, chuva E viu uma pinga, piara, tem uma goteira bem só de mim É, então entramos, estamos aqui já, ó Hoje a gente tá de capa, porque assim, eu tô com o ouvido zoada Monara Garega tá zoada, sem condições E tipo, tá uma garota, suada, vamos torcer pra ficar assim E não ficar aquele toró igual o do jogo contra Palmeiras E bom que bom O! 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 A, O! O! A, O! A, O! A, O! É esse jogo que se derrubou! Vamos, vamos a ir já! É esse jogo que se derrubou! É esse jogo que se derrubou! É esse jogo que se derrubou! Meu Deus, estamos todos prontos! Eu e o melhor elenco do mundo! Eu e o melhor o melhor! Eu e o melhor! Eu e o melhor! Eu e o melhor! É o time novo, é o corinão Vamos jogar com raça e com coração É o time novo, é o corinão Vamos jogar com raça e com coração É o time novo, é o time novo, é o time novo É o time novo, é o time novo, é o time novo Eu te amo, eu te adoro, eu te adoro A semana inteira me vem esperando Pra te ver Corinthians, pra te ver jogando Quando a gente anda, não tem desforço A gente vai jogar a gente vai jogar Não é brincadeira, por ver este lugar Agora, nós to Molly Teto G É o time novo que continua Pra te verematas Às vezes fixei A gente vai me faltar 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 Submmína Às vezes blockchain Boa noite. 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 Boa noite.